Mais um acidente que ocorre aqui em Porto Velho, ao solo, o motociclista vítima desse acidente que aconteceu na rua Alexandre Guimarães com Venezuela, bairro Novo Porto Velho, aqui na capital. Outros dois veículos estão envolvidos na situação. O condutor do automóvel Sandeiro seguia na Raimundo Cantuária, sentido Jorge Teixeira e logo atrás o veículo Saveiro. O motorista do carro de carroceria deu luz alta e após a ultrapassagem colidiu de forma proposital no Sandeiro. Em seguida, o motorista que sofreu a colisão foi atrás do suspeito, sendo que o condutor do Saveiro entrou em ruas na região e quando chegou na Alexandre Guimarães com Venezuela, colidiu com o motociclista que caiu ao solo com suspeita de fratura. Já o motorista do Saveiro só parou após colidir no muro dessa residência. Após a colisão, o mesmo fugiu a pé sem prestar socorro. A vítima recebeu atendimentos pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi socorrida até a UPA Leste. Já o acidente foi registrado pela Polícia Militar da Companhia de Trânsito. O condutor do veículo Saveiro não foi localizado. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. O que é isso?